Seu mal, por lá, que se fica uma cruz Preço de sangue, um pago, por minha vida, meu Jesus Se fez mal de ter meu lugar, só por me amar Se entregou, se rendeu, para salvar Alguém perdido como eu, embora ressurgiu Hoje Ele vive em mim, vive a pé de mim Poder imbar, por lá, que se fica uma cruz Preço de sangue, um pago, por minha vida, meu Jesus Se fez mal de ter meu lugar, só por me amar Se entregou, se rendeu, para salvar Alguém perdido como eu, embora ressurgiu Hoje Ele vive em mim, vive a pé de mim Oh, 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 oh Ele vive em mim, vive a pé de mim Oh, 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 oh Ele vive em mim, vive a pé de mim Se entregou, se entregou, para salvar Se entregou, para salvar Alguém perdido como eu, embora ressurgiu Se entregou, para salvar Se entregou, se entregou, para salvar Se entregou, se entregou, se entregou 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 Por minha vida, meu Jesus Glória a Deus